Oi pessoal, bem-vindos ao Endupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhata. E hoje teremos mais um EDCC Responde, tirando as dúvidas que vocês nos mandam a partir da hashtag EDCC Responde. Aproveita que você já está por aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, também siga a gente nas redes sociais e ativa o glorioso sininho. Vai lá, aperta o sino, marca a opção todas e assim o YouTube lembra você pelo e-mail toda vez que um vídeo novo for pro ar, lembrando que aqui no EDCC a gente tem vídeo novo sempre às segundas e quintas, às 18h ou por volta dele. Então, lembrando novamente, como esse canal é em dupla e com consulta, faremos a consulta aqui aos comentários que vocês nos mandam. Já fizemos a seleção dos comentários e começaremos então com... Com o glorioso Guilherme Soares. Guilherme Soares logo foi perguntando assim, qual a opinião de vocês sobre as simulações da ONU? Qual o grau de similaridade com uma reunião real de um órgão da ONU? Depende, depende de muita coisa. Depende do órgão, se é histórico, se não é, a quantidade de pessoas que vai estar participando, depende se realmente vai ser uma reprodução exata, depende das regras que vão ser utilizadas. Então, em geral, os modelos que seguem, por exemplo, vão fazer uma simulação da OMC, Organização Mundial de Comércio. Se fosse que as regras iguaizinhas da OMC, e tiver um tempo um pouco maior pra organizar um position paper, alguma coisa do tipo, pode ser que seja bem fiel mesmo. Pode ser que a gente faça um painel de solução de controvérsias, que realmente se adere com as regras estabelecidas lá. Ou pode ser que a gente faça um completamente diferente, mude as regras, faça algo histórico, e aí a solução, o resultado pode ser completamente diferente do que foi de verdade. Então, ele é muito bom, muito menos pela questão prática de trabalhar, igual a ONU aí, mas mais pela questão da oratória, da retórica, da argumentação, da busca pelos dados, pela pesquisa. Isso vai te ajudar muito mais. Exatamente, lembrando que muitas vezes, pra viabilizar a simulação do ponto de vista prático, existe, como o Lucas mencionou, essas adaptações de regras. Então, o próprio sistema mais praticado aqui no Brasil é uma adaptação do que chamam por aí de sistema parlamentar, então parlamentarista, que não é exatamente o sistema de autogestão que vigora na maioria dos órgãos da ONU. Então, é mais parecido, por exemplo, com o sistema do parlamento britânico, de como acontecem votações e tal lá, do que efetivamente nesses organismos. Mas, de novo, isso não é o mais relevante e vai depender muito, em termos de ser fidedigno, do interesse, do tempo, da disposição e das regras que cada modelo estabelece. A gente é entusiasta disso como metodologia pra ensino, pra aprendizagem, pra desenvolvimento de habilidades e competências. Inclusive, se você que tá ainda não viu, a gente tem um vídeo aqui com o Vitor Grimberg, dando várias dicas pra quem quer simular a ONU, vai aparecer nos cards pra você. O segundo comentário é do Dede Pedra Vasconcelos Rodrigues. Ele falou assim, eu preciso da ajuda de vocês. Relações Internacionais é meu sonho, estou quase me matriculando no curso, porém, tenho medo de passar a vergonha porque meu inglês é muito abaixo. Eu posso iniciar a faculdade e fazer um curso de inglês paralelamente ou preciso primeiro fazer o curso de inglês? Olha, eu recomendo que se corra atrás, né, disso o quanto antes. Então, sempre é tempo, né, começar a faculdade também te dá a oportunidade de intensificar os estudos do inglês. Hoje tem vários recursos, né, a gente já falou aqui no IDC Responde em outros vídeos sobre isso. É sempre um tabu essa questão do idioma e a gente não vai ser hipócrita de dizer, ah, não é relevante. É, sim, relevante. Você vai ter contato com uma literatura especializada que se atualiza muito rapidamente e que vai ser em língua estrangeira, sobretudo em inglês. Você vai ter necessidade de, no dia a dia de trabalho, se comunicar nessa língua. Então, é da natureza da área. A natureza da área pressupõe esse conhecimento. Mas, se você tiver disciplina, foco, e se você buscar ferramentas que te ajudem nesse sentido, não tem nenhum problema em começar a graduação e aproveitar, né, esse início quando você ainda está se familiarizando com os conceitos, com as teorias, a história e tudo mais, já também para instrumentalizar o seu inglês. E aí, da metade para frente do curso, você já vai estar um pouco mais confiante, já vai estar um pouco mais desenvolvido. Também, do ponto de vista do próprio curso, vai estar mais maduro. E aí, na hora de procurar estágio, com certeza isso vai ser bom para você. Até porque qualquer curso, hoje em dia, vai exigir inglês. Não tem jeito. independente de ser de humanas, de exatas, biológicas. Sempre vão ter artigos em inglês, textos em inglês, livros em inglês, conferências, eventos. Então, é bom já começar a pensar nisso e, se for o caso, entrar numa faculdade, já matriculado no curso de inglês. Lembrando que tem várias ferramentas. Você pode fazer um curso tradicional, mas também tem cursos online, tem aplicativos que são de aprendizagem adaptativa. Então, de acordo com o nível, o aplicativo vai se adaptando. Tem também a possibilidade de você se comunicar com estrangeiros pelas mil redes sociais que existem hoje, fazer amizades, e treinar o seu idioma também, assistir filme, assistir série, jogar videogame. Enfim, ferramentas é o que não falta. E aí vem um nome muito inclusivo e daqueles chamativos. Senhor Lonely. Então, o Senhor Lonely pergunta, parabéns, primeiro diz, parabéns pelo vídeo, muito esclarecedor. E aí diz, mais uma dúvida. Para a gente começar a fazer a faculdade de RI, precisa de fato saber as quatro línguas desde o começo? Lembrando que está comentando lá no vídeo o profissional de RI, que é o vídeo mais bombado aqui do canal, Diga-se de Passagem. Bom, imagino que eu esteja falando de inglês, espanhol, francês e talvez... Mandarim? Italiano, mandarim, japonês, alemão, não sei. Mas não, não precisa. Na verdade, a única língua que, essencialmente, nós sugeremos muito que você tenha algum domínio ou desenvolva esse domínio, pelo menos no começo da faculdade, o mais breve possível, é o inglês. Agora, se você tiver o inglês e conseguir já fazer outra língua, melhor ainda. Aí, não vai depender da gente, ou do mercado em si. Depende muito do seu estilo, o que você gosta, para onde você quer ir. Espanhol é legal? É super legal. A gente está em uma região onde boa parte do país fala espanhol, nossos vizinhos, a gente tem comércio muito interessante com eles. Mandarim? Pode ser. A China é a nova potência do mundo. Japão? Tem uma ligação com o Japão? Ótimo. Alemão? Tanto faz. Então, depende muito mais do seu próprio interesse. E aí, obviamente, tem a ver com diferenciais. Quanto mais línguas você falar, mais versátil você é, mais você vai ser diferentão da média. Então, a média não fala quatro línguas. Então, se você fala quatro línguas, muito provavelmente, você vai se destacar e vai ser percebido como alguém mais interessante, dependendo do ramo onde você queira trabalhar. Agora, um comentário que eu acho importante e aí reflete uma posição muito pessoal, não necessariamente você precisa concordar. É melhor falar uma língua direito do que falar 50 línguas, mais ou menos. Tem gente que tem uma obsessão por dizer que fala um monte de língua e, na prática, tá ali num básico de todas elas, não consegue efetivamente ter proficiência em nenhuma, não consegue desenvolver uma conversa de qualidade, uma conversa ativa, né, efetivamente profissional em nenhuma delas. E aí, tem tudo e não tem nada. Então, fala uma direito, no caso, no inglês, e aí, se der, depois vai para as outras. Não fica obcecado por virar poliglota e falar tudo meia boca. O Vitor Alonso mandou, faz um vídeo ou comenta em algum momento sobre como organizam suas referências de estudo e leitura, ou seja, como seleciona o que guardar daquilo que leram, entre livros, artigos e notícias, como armazenam essas informações. Abraços. Olha, eu sou daquele perfil à moda antiga, né, então eu sou do tipo, primeiro, que quando leio alguma coisa, eu rabisco as coisas que eu leio. Então, para aquele povo que fica assim, sabe, chateado, porque grifou, riscou, escreveu, não liga, não sei aonde, não vão estudar comigo, que vocês vão passar nervoso. Eu sou do tipo que rabisca, que anota. E aí, o mais importante para mim é, depois de me organizar durante a leitura fazendo meus rabiscos, eu ficho. E fichar, para mim, não segue nenhum tipo de formato pré-estabelecido, eu sei que tem várias estruturas que as pessoas propõem para fazer fichamento. Eu trabalho com bullets em arquivo de Word. Eu abro lá um glorioso Word, boto o título do texto que eu estou pretendendo ali resenhar, fichar, e eu vou anotando ali as principais ideias em bullets. Com as minhas próprias palavras, intercalando trechos que aí eu indico, né, literais, que eu extraio que me parecem que podem ser úteis em algum momento. Geralmente, eu faço isso quando eu já tenho uma finalidade pré-estabelecida para esse material. Quando eu estou lendo esse material com vistas a um artigo, a uma aula, alguma coisa pontual que eu vá fazer. Para as coisas do dia a dia, não necessariamente eu sigo esse mesmo rigor. Eu vou simplesmente rabiscando, escrevendo e armazenando de uma maneira mais livre. Mas eu acho que seria isso, assim, do ponto de vista prático, é dessa forma que eu me organizo. E aí, depois, eu vou salvando esses arquivos e vou mantendo todos eles numa mesma pasta onde, eventualmente, eles podem ser úteis para a consulta. Então, é nesse espírito. E quando eu vejo uma aula, participo de um curso, é o mesmo esquema. Eu gosto de anotar no computador, em geral, porque tem mais agilidade, o que estão falando, o que me parece relevante daquela reunião, daquela aula. E eu vou mantendo esses arquivos digitais para consulta futura. Não tem muito segredo, bem, assim, tradicional. Olha, meu estilo depende muito de qualquer objetivo. Se eu só quero ler para saber qual informação está ali, eu só leio e pronto. Eu leio uma vez e, geralmente, eu fixo bem o que está escrito ali. Igual uma aula. Se eu estou em uma aula na faculdade, por exemplo, eu li o texto antes da prova e beleza, não fazia mais nada. Então, eu ia assistir a aula, só de ouvir ali, eu já conseguia fixar bem. Mas aí, é uma questão pessoal. Já eu era do resumo. Resumo, 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 resumo. Tinha 80 versões até ficar bem sumarizado. Eu nunca tive muita presença por resumo. Eu lia tudo, eu lia muito. Mas, e aí, quando eu pegava para ler, eu lia com bastante concentração. Eu fazia resumo muito raramente quando era uma matéria do tipo economia, só que aí, minha questão era mais fazer exercício. Eu fixo muito na prática. Então, li, fechei, peguei. Ouvi e peguei. Muito nesse aspecto. Agora, fazendo pesquisa, mestrado, doutorado, pesquisa, afim, escrevendo um artigo, eu vou, literalmente, só marcando tudo que eu acho importante e vou parafrasear, literalmente todos esses aspectos, muito parecido com o que a Fê faz, para um outro arquivo em doc também. Coloco a referência já da BNT prontinha. Depois, coloco só essas partes. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar depois, só um Ctrl-C, Ctrl-V, se tiver internet, se não, vou ter que literalmente digitar um por um. Isso toma um tempo bastante grande. E aí, depois disso, é que eu vou começar a analisar. O que eu selecionei? O que eu achei isso importante? Onde isso vai entrar? O que vai? Não tem correlação com o que? E aí, eu vou sistematizando o pensamento. Então, cada um tem o seu método. Você tem que encontrar o que for melhor para você. Exato. Vai criando a colcha de retalhos. Se alguém abrir um desses arquivos que a gente está falando aqui, não vai fazer o menor sentido para a pessoa, porque é a gente que sabe os filtros que fizeram sentido na hora de estabelecer aqueles recortes. Eu tenho arquivos da época do doutorado que cada doc tem tipo 100, 140 páginas de anotações, de trechos, de bullets, que assim, daqui a pouco vai estar maior que a tese se somar todos esses arquivos. Mas, eles faziam sentido dentro de uma estrutura muito específica daquele momento. Então, cada um tem um jeito, né? E aí, no nosso vídeo sobre o sistema eleitoral americano, que foi ao ar recentemente, a Carol pergunta quantos candidatos podem concorrer no partido democrata e no partido republicano? E ela mesma ainda deixa um pedido falando que é para a gente fazer um vídeo sobre o Bernie Sanders. Bom, depende. Se você estiver falando das primárias, vários candidatos podem, né? Agora, se você estiver falando da eleição efetivamente, um candidato vai ter sido escolhido pelos republicanos ou pelos democratas. E aí, acabou. Você pode ter o partido independente, né? Partido Verde, Partido Verde. Exatamente. Que aí cada um vai ter o seu. Mas nas primárias, supostamente, quem tem grana e quem quer se arriscar vai lá e fala sou o pré-candidato, vote em mim. Mas é isso. E no caso do Bernie Sanders ou de qualquer outro pré-candidato que venha a ser escolhido como efetivamente o incumbente aí pelo partido democrata, a gente vai, claro, fazer vídeo tanto do republicano quanto do democrata. A expectativa é que do lado republicano seja o próprio Trump, né? disputando a reeleição e a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse ano. Esperamos o candidato democrata para fazer aqui uma verdadeira aula raio-x desse fulano de tal ou desse fulano de tal. E aí, ou a... Eu não sei o gênero da pessoa, né? Yarpiai Ossolaca mandou as seguintes duas perguntas. A primeira. Os que não votam, eles justificam ou pagam multa lá nos Estados Unidos? Bom, nos Estados Unidos o voto é facultativo, não é obrigatório. Simplesmente, se você deseja votar, você se registra e aí pode ou não comparecer. Evidentemente, a ideia é que se você se registrou, você deve ir às urnas. Imagina se você queira ir às urnas. Mas não tem essa mesma relação que nós temos aqui com cobrança, né? Pelo comparecimento. Então, esse não é um ponto nevrálgico de discussão nos Estados Unidos. E a segunda pergunta é winner takes all. Por exemplo, os democratas ganham, eles vão levar também os votos dos republicanos? A ideia é que cada estado tem um peso dentro do colégio eleitoral, então tem um número pré-definido em função da sua demografia como um todo. E no caso, quem ganha a maioria simples dos votos dentro de cada estado fatura todas essas cadeiras que correspondem ao estado definidos de acordo com a sua demografia. Então, se na Califórnia são 55 cadeiras no total e o candidato democrata teve 50% dos votos mais um, as 55 cadeiras serão destinadas à nomeação dos democratas. Nesse caso, então, os democratas faturam todas as cadeiras. Perceba, as cadeiras não são republicanas ou democratas, elas são simplesmente a quantidade de votos que proporcionalmente a Califórnia tem dentro do todo. e ela vai ser destinada a um partido ou outro dependendo do desempenho eleitoral naquele estado. Bom, aí vem a Tamires Pereira perguntando o seguinte, pretendo fazer uma faculdade EAD e outra presencial. O que vocês acham? Ela faz esse comentário naquele vídeo em que a gente comenta sobre fazer duas faculdades, duas graduações ao mesmo tempo ou uma segunda graduação. Depende, é o que eu falei no vídeo, não é porque é AD que você vai ter que se dedicar menos, pelo menos na minha percepção é essa. Se você está pensando que é AD, você vai fazer AD porque é mais fácil, mais simples, eu acho que esse não deveria ser o pensamento. Então você vai fazer pelo motivo errado. Então, faça uma faculdade e depois faz outra. O que eu sempre questiono muitas das pessoas que querem fazer duas faculdades ao mesmo tempo é por que vocês querem fazer duas faculdades ao mesmo tempo? O que vocês vão ganhar com isso? Eu, sinceramente, eu acho que não funciona. Eu entendo, eu respeito muito, muitas pessoas comentaram lá que deu certo, que valeu a pena, mas muita gente também falou o seguinte, não tem tempo para mais nada, não tem tempo para a família, não tem tempo para os amigos, não tem tempo para estudar, não tem tempo de fazer nenhuma das duas direito. E aí, e o estágio? Como é que vai ser? E as obras complementares? Como é que vai fazer isso? Vai ficar morrendo no final de semana de estudar para as duas faculdades? Eu acho que, sinceramente, não faça. Faça aquilo que você acha que é melhor, depois faz a outra faculdade, depois faz uma pós, vai com calma, né? Especialmente as pessoas que estão entrando na faculdade agora, tem 20 e poucos anos, 18, 19, 20 anos, tem a vida inteira, 20 e poucos, 30 anos, ainda é muito jovem, vai fazer mais uma faculdade se for o caso, faz o mestrado, cancela tudo, faz outra coisa, nós temos alunos que fizeram isso e eles estão muito mais felizes. Então, evite essa correria, essa necessidade de abraçar tudo ao mesmo tempo. Isso, geralmente, não traz muita felicidade. É, a gente costuma ver muita gente nesse espírito over-activer, né? E, em geral, pode não ser o seu caso, não fique ofendido se não é o seu caso, mas, em geral, isso revela uma profunda insegurança. Quanto mais coisas você quer fazer, quanto mais necessidade você sente de mostrar para o mundo que você tem valor, mais talvez você precise olhar para dentro, porque os problemas não estão fora, provavelmente eles estão dentro. O Ícaro Rebouças mandou o seguinte, e a recuada que o Trump deu, interesse ou o relacionamento prevaleceu? Olha, a gente sabe que sempre tem uma dose de pragmatismo. Ele pergunta isso num vídeo que a gente fez falando sobre a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Então, é claro, essa dose de pragmatismo e, inclusive, os interesses pro business, das burocracias e tal, sempre vão refrear eventuais excessos, tanto para a ruptura, quanto para um alinhamento muito exacerbado. Então, eu imagino que tem, sim, um elemento aí de interesse que pauta essas decisões, determinadas ênfases que os países adotam na hora de praticar as suas ações internacionais. Agora, a gente também não pode perder de vista que, já desde o início da administração Trump, o que existe é uma simetria muito grande de relevância que se dá nesse trato bilateral. O Brasil, principalmente agora, na gestão Bolsonaro, dá muita centralidade aos Estados Unidos, assume os Estados Unidos como principais parceiros e, portanto, colocam bastante ênfase nessas relações, o que nunca foi o caso da gestão Trump para o Brasil, nem no governo Bolsonaro e nem antes. O governo do Trump não trata o Brasil como uma prioridade estratégica na região. Na verdade, de uma forma geral, o Brasil costuma estar bem negligenciado do ponto de vista da agenda Trump para a América Latina ou como um todo. Então, eu diria que é uma mistura de pragmatismo dessa tentativa de sempre manter o equilíbrio desse relacionamento que não deixa de ser importante associado a uma falta de percepção de prioridade. E aí vem o Renan Sattler que pergunta, gente, uma dúvida, vocês falam francês? Francês é fundamental para rir, é um idioma difícil? Me falaram que é essencial o inglês maior e o francês para rir. Olha, a gente não fala de papo francês, mas já comprando. Exatamente, é o caso. Assistimos filmes com muita proficiência. É isso, eu fiz um tempo de francês no Aliança Francesa, adorava, acho muito legal, depois peguei o aplicativo e tentei aprender um pouquinho sozinho, mas acabei largando e quero voltar eventualmente no futuro. Mas assim, não é essencial para relações internacionais, está longe de ser. Sendo muito sincero, a França não é um player importante hoje em dia na ZRI e para ser mais sincero ainda, acho que eles vão ficar mais chateados, eu me importaria muito mais com o francês para estudar e ter relações com países africanos hoje em dia do que com a França de fato. Hoje, o curso de africano é o que mais cresce no mundo, vários desses países falam francês e a importância da língua e também para se diferenciar, para talvez trabalhar numa empresa francesa, num consulado, alguma coisa assim. É importante? Depende, para você às vezes pode ser. Para mim, eu acho muito mais importante o inglês, muito bem fluente e o espanhol. Depois disso, aí eu iria para o francês e qualquer outro língua. Exatamente. Agora, se você quer prestar carreira diplomática e se o concurso continuar como ele tem sido nos últimos anos, aí sim você precisa estudar francês porque é um dos pré-requisitos, vai estar lá no processo seletivo, você precisa saber essa língua. Então depende muito do que você quer fazer da sua vida. Para mim, o francês nunca foi fundamental, por isso até nunca despertou interesse de aprofundar. Eu sou capaz de entender, sou capaz de ler, então tem aí uma proficiência instrumental. Outro dia até brinquei que eu falei dos filmes, porque eu andei assistindo os filmes do Godin francês, então eu assumi ali a minha carteirinha de internacionalista, ganhei a carteirinha de internacionalista, preto e branco, dos anos 60, em francês. Mandei bem, mas para o meu dia a dia isso é pouquíssimo relevante. Com quem eu preciso me comunicar que pertence a um país que originalmente fala francês, eu me comunico em inglês e para o meu dia a dia é mais relevante falar espanhol, é mais relevante até falar italiano pelas minhas relações familiares, os meus interesses, do que qualquer uma dessas outras línguas. É muito particular, como a gente já reforçou aqui antes falando sobre idiomas nesse mesmo vídeo. E o pessoal do canal Just Go Poppy, que fala de relações interacionais também, é um canal bem interessante, a gente já comentou algumas coisas por lá, escreveu o sino no vídeo sobre dicas para trabalhar na Disney. Ah, no meu canal eu conto sobre três programas que eu fiz. Foi muito legal para o momento da vida da graduação, super ajudou na minha jornada. Acho que esse vídeo abriu as portas para um dia eu fazer um vídeo com vocês sobre fazer mestrado fora. Quero, amo o canal, abraço. É isso aí, só nos resta dizer muito amor. Só vem. Vem para colab, a gente quer fazer. É isso aí. É isso, comenta aí usar a hashtag DCC Responde, vamos marcar esse dia, vamos fazer acontecer. Vai fazer o seu mestrado fora que nós vamos te ajudar. Isso aí. A gente aproveita, grava o vídeo, troca umas ideias sobre o mestrado fora, quem sabe esse pode ser até o tema do nosso vídeo, um papo sobre isso, um estudo. Então é isso, gente. A gente hoje encerra a nossa sessão EDCC Responde, a gente não dá conta de responder um a um às vezes lá no canal, mas a gente lê tudo, a gente bota uns likes nos comentários e a gente vai coletando tudo isso para trazer esses vídeos que acontecem aqui de tempos em tempos, onde a gente interage com vocês e a gente gosta muito disso. Então, obrigada pelo carinho, por sempre estarem aqui com a gente, continuem acompanhando os vídeos, deixe aí o seu comentário, o seu like, siga a gente nas redes sociais, ativa o sino, enfim, se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima. Até. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.